Oi gente vejam esse tweet aqui que o CZ retweetou o CEO da Binance aqui esse tweet da conta do percentual da população adulta de cada país que já fez uso de alguma transação cripto esse crescimento exponencial é muito parecido com o crescimento da internet hoje vocês vejam que nenhum é o percentual da população adulta economicamente ativa que faz uso da internet é quase para chegar próximo de 100 porcento justamente porque hoje no Brasil não é nem possível é para entregar uma declaração de renda por exemplo é preciso fazer uso da internet nos Estados Unidos também na Espanha também ou seja é o o percentual da população adulta economicamente ativa vocês vejam que ainda a gente tá num num patamar muito incipiente na Índia 29 porcento isso aqui rapidamente nos próximos 4 5 6 anos vai aumentar para próximo de 80 90 porcento na China só oito porcento em razão da proibição é que já que deve ser revertida Nigéria 56 porcento Indonésia 28 porcento Brasil 29 porcento da população adulta economicamente ativa até agora fez uso de alguma transação cripto ou seja gente só aqui é só só dá conta de que a teoria de metcalf que mede o valor de uma rede de acordo com o espectro de adoção isso aqui só 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 vai é aumentando exponencialmente mais cada vez mais os atos da vida civil é vão ser é paulatinamente me governados e migrando para a bloco para a tecnologia blockchain e quando a inteligência artificial aportar na na tecnologia blockchain vocês podem ter certeza que não só isso aqui vai se aproximar de 100 porcento como aconteceu com a própria internet e esse colapso do mundo cripto tem muita relação com aquele colapso da bolha.com em 2000 que varreu do mapa os os players é despreparados e deixou só efetivamente quem tinha condições de crescer então a Amazon colapsou também na na no estouro da bolha.com em 2000 e depois chegou no fundo e valorizou 50 mil porcento passando de um trilhão é isso que vai acontecer com a criptografia esse esse colapso da de 2022 vai ser lembrado como a depuração e é esse percentual não só vai aumentar como é a boa parte das transações dos atos da vida civil de cada cidadão vai migrar para a tecnologia blockchain como é quando a gente vê aqui no Brasil que 29 porcento da população já fez o não no Brasil tá 19 porcento da população já fez uso de alguma transação cripto da população adulta economicamente ativa com certeza é não só a maioria dos atos da vida civil vão migrar para tecnologia blockchain como isso aqui vai evoluir é para algo próximo de 100 porcento daqui a pouco eu volto com mais análise e quem quiser sugerir alguma altcoin é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco